Música O Lago Multiuso é mais uma técnica simples e eficiente, desenvolvida pela engenharia. Resultado de pesquisas feitas na Embrapa de Sete Lagoas, o sistema utiliza a água do lençol freático, abastecido pelas barraginhas, que captam e deixam a água da chuva infiltrar no solo. Só que nos lagos multiuso, o objetivo é reter essa água. E para isso, a base do lago precisa ser impermeabilizada. É colocada então uma lona plástica, que depois é coberta com terra. A escavação está pronta para melhorar a vida de quem adota o sistema. Basta aproveitar a abundância de água presente nas camadas mais profundas do solo. O lençol freático abastece as fontes, as cisternas, as cacimbas, os regos d'água. E a água chega até aqui através de algum sistema de bombeamento, que pode ser uma bomba elétrica, um carneiro hidráulico ou até uma roda d'água artesanal. Este lago de 30 metros de comprimento, com capacidade para 500 mil litros, recebe água que vem por canos enterrados. O engenheiro agrônomo Luciano Cordoval, responsável pelas pesquisas, explica que ele serve para irrigação ou para a piscicultura. É uma gamela, é formada uma gamela, 12 metros de diâmbulo por 8 de largura por 1 metro de profundidade. Cabe aproximadamente 30 mil litros. E aí cabe 150 peixes, dá para criar 150 peixes. Pacus, tambaquis, tilápias e traíras, são exemplos de peixes que se adaptam bem a esse sistema de criação. Lagos maiores como este podem servir para um pesque-pague, por exemplo, e virar fonte de renda. A manutenção é simples, basta cobrir novamente com terra as partes da lona que com o tempo ficam expostas. Um sistema versátil que pode ser adotado em propriedades de qualquer tamanho. O mesmo lago é desde empresarial até o mini produtor. Ele só tem dimensões diferenciadas, né? Numa fazenda, por exemplo, uma grande fazenda, você vai fazer como caixa d'água lá no topo, lá no planalto, na parte mais alta. Aí a fonte vai jogar água lá e de lá distribui para todos os bebedores, para a sede, e funciona como caixa d'água. Já numa piscicultura, ele vai funcionar, uma bateria de tanques de piscicultura, onde infiltra muito para impermeabilizar, para viabilizar, criar peixe. E aonde é familiar, como o nosso projeto é familiar, para ter comida na mesa só daquela família, eles são micro lagos, mini lagos, micro lagos, nano lagos, e aí isso aí é de acordo com a disponibilidade de água da família. Legenda Adriana Zanotto